O próximo Research Summit vai ter uma sessão dedicada à temática Materiais e Energia. Essa sessão contará com a presença das professoras Maria Helena Braga, da Universidade do Porto, Fátima Montemor, da Universidade de Lisboa e do professor João Rocha. A sessão contará com uma parte final em que se apela à participação do público, colocando questões e, portanto, eu lanço daqui o desafio à comunidade académica de estarem presentes no Research Summit para discutirmos em conjunto os desafios desta interessantíssima área dos materiais e da sua aplicação à energia.